Ah, hoje é dia dos namorados, é gente? Ih, que coisa ótima! Ainda se comemora essa data, é? Hoje em dia ninguém namora mais? Eu mesmo não sei nem o que é isso há anos. Se eu for ver a última carta de amor que eu recebi, deve estar escrito em latim. Mas essas crianças, entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Eles não querem saber de namorar. Com eles, o negócio é ficar. Dizem que eles saem, ficam, entendeu? Aí beijam muito, fazem tudo na mesma noite. Aí no final, gente, vocês trocarem telefone, que significa que vai ficar de novo, entendeu? Mas é sempre na coisa do ficar. Namorar que é bom mesmo, nada. Na minha época, não tinha isso não, entendeu? Na minha época era o seguinte, a gente se conhecia, aí passava a mão no rosto, pedia em namoro, aí dava um tempo, beijava, aí depois se aprofundava, entendeu? Mas hoje em dia, gente, é tudo o contrário, entendeu? Hoje em dia, eles beijam muito, fazem tudo, então se aprofundam na coisa, e depois vê que você vai namorar, entendeu? Quando namoram, né? Porque o Juliano, meu filho do meu, é o seguinte, esses dias eu estava com aquela menina aqui, aí eu pensei, deve estar namorando, né? Aí fui perguntar, meu filho, cadê aquela garota que você estava andando? Aí ele disse que ela rodou. Aí eu falei, rodou, meu filho? Fiquei pensando. O que é rodou? Aí ele disse que ela vazou. Eu falei, vazou, Juliano. Vazou. Aí eu fiquei pensando, o que será que é isso, né, gente? Ai, que grossa, está meio estilada. Bom, pensei, falei, não vou perguntar nada. Vou deixar rolar. Tem coisa que não pode perguntar, né, gente? Mas não namoro, não. Não namoro mesmo. E aí E aí